Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um passo a passo, vamos fazer uma casinha de passarinho, só que eu vou usar como forma essa, acho que é uma luminária, só que o que eu fiz com ela, no caso não com essa, fiz com outra, que estava muito velha, eu cortei aqui, nessa marquinha aqui, todinha ela, acho que vocês estão vendo, certo? Então eu cortei ela e ficou assim, porque estava mais velha e cortei, ficou duas partes. Se não quiser fazer assim, pode usar duas vazias também, redonda, faz uma parte de um lado e outra do outro, para emendar, mas eu preferi fazer com essa forma aqui, de luminária, certo? Então vamos lá, a massa que nós vamos usar vai ser 12 por 1, de cimento e areia, que a massa fique assim, meia farofada, certo? Aí o que é que vamos fazer agora? Vamos encher, como eu estivesse fazendo um vaso, certo? Então eu já tinha feito aqui um ó, fiz um e fiz a outra, certo? E vou abrir nessa daqui, a frente, a porta, a porta da casinha, tá? Vai ficar aqui, então vou usar isso aqui como corte, ó. Então tá aqui ó, uma parte da casinha já tá pronta, né? Tá aqui a porta, as duas partes, aí vamos esperar secar para dar continuidade, certo? Vamos esperar por 24 horas, pessoal. Ó pessoal, as peças já secaram, eu já andei umedecendo essa daqui ó, essa aqui eu não umedeci ainda, certo? Agora vamos, nesse momento, eu não mostrei desinformando, porque vocês sabem como é, só tirar da forma e pronto. Então eu vou colocar aqui nessa vasilha, deixa eu afastar um pouco essa daqui ó, e vamos colocar a massa assim ó. Ó pessoal, nessa massa eu só usei cimento, água e cola, certo? Eu peguei um cabo de vassoura, furei aqui, vocês não tinham visto, eu furando, mas eu furei aqui ó. Depois que terminou o vídeo, que eu vim lembrar que tinha que ter o pezinho aqui para colocar, para o passarinho ficar aqui em cima, certo? Então, vocês fazem aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou chumbar aqui ó, aqui dentro. E agora eu vou achar um outro, aqui ó. Vou molhando, para unir uma peça com a outra. Aí essa mesma coisa, a gente faz dentro também. Aí aguardamos por 24 horas, ela secar para a gente fazer agora a parte do telhado e a base. Ó pessoal, a nossa casinha de passarinho não está tão seca, né? Mas está quase, mas eu vou fazer com vocês aqui a parte de cima. E lembrando que no cabinho aqui onde o passarinho fica, eu coloquei por dentro para fixar arame na ponta. Eu esqueci de dizer esse detalhe, certo? Então, vamos fazer aqui as bases de fazer o teto. Eu peguei plástico, saco e fui enrolando, ó, e passo no fita. Que vai ficar aqui, essa é a base da onde a gente vai começar a fazer o teto, certo? Envolvi um monte de papel para formar um cone que fique aqui, ok? E peguei, e peguei arame galvonizado, envolvi sem muita ordem aqui, né? No caso vamos precisar de dois pedaços, ou vocês em casa podem fazer só com um. e envolvi só com papel, certo? E fita. Aí já envolvido, ó. Aí faz assim. Gente, aqui é totalmente opcional, faz quem quiser, certo? Pode fazer uma casinha de passarinho, uma casinha de fadas, mas para mim é uma casinha de passarinho para decorar o jardim, certo? E vamos colocar aqui. E também envolvi aqui, ó, prisa nata, de cimento, e envolvi aqui as tiras, os pedaços de tiras. E o tamanho também do cabo, onde o passarinho vai ficar, vocês definem em casa, certo? Então vamos começar, ó, eu vou enrolar isso aqui tudinho. Assim. Então, prisa, eu já envolvi tudo, vou colocar aqui. Agora vai ver isso aqui. Já coloca junto. Aqui é só para ter uma marcação melhor, aonde vai ficar. Então já envolvi aqui, ó, pessoal. Então, aí eu vou, com essa outra direção, eu vou colocar essa aqui. E me enganar aqui um pouquinho. Já de mais embaixo, depois eu vejo isso. Só para envolver aqui as tiras. Aliás, para segurar. Depois ele dá jeito. E agora eu vou colocar aqui. um pedaço secar um pouquinho, para ajeitar aqui essas duas hastes, e fazer uma massa para a gente completar aqui, certo? A massa que a gente vai usar agora é aquela aqui, é areia, cimento e água, né? Que é a sua que eu uso. Vai dar muito certo. E eu garanto a vocês, viu? É muito resistente. Então vamos lá. A gente vai descer. E a massa também. Vamos colocando aqui, ó. Não precisa ser muito certinho, não. Vamos lá. Então pessoal, esse processo é frente e atrás também, como eu não estou com a mesa giratória, mas o que está aqui, é o que está aqui atrás, eu vou mandar, aqui o rapaz está filmando, dar uma voltinha aqui para vocês verem como ele está ficando aqui por trás, certo? Não precisa alisar porque ainda vai ter outra camada ainda. Aí eu vou voltar com vocês já aqui com massa e com massa aqui, só para fazer agora o restante do telhado e a base dele debaixo, certo? Aí eu queria que você fosse aqui na frente para finalizar aqui o vídeo. Aqui pessoal, vocês deixem essas hastes aqui da forma que vocês quiserem, enquanto elas estiverem assim, molhada, porque depois de secar não tem mais como. Ok? Agora vamos só esperar secar para a gente fazer a base e colocar mais massa aqui. ó pessoal, já secou aqui e eu diminuí um pouquinho aqui o carbono do passarinho vai ficar, ó, que eu acho que fica até bem mais melhor, né? Então vamos começar aqui, vamos fazer aqui uma base, né? Para a gente colocar, fazer o piso da casinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha pessoal, eu fiz aqui as folhas, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou fazer um aqui, ó pessoal, eu fiz aqui as folhas, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar, vou tentar não, vou fazer um vasinho aqui, ó, imitando pedrinhas, tejolinhos, ó, certo? Pessoal, a ideia da chaminé é que eu quero que ela, que essa chaminé seja um vaso, certo? Aí depois que secar a massa, que puxar bem a massa, a gente vai aqui, ó, do lado, arruma aqui câmera, aí faz um furinho aqui, ó, mas depois que secar mais um pouquinho, certo? Aí agora o que que eu vou fazer? Vou fazer mais massa, vou fazer mais massa para a gente fazer aqui uma espécie de comedouro para ver se a gente consegue chamar os passarinhos, né? Espero que venha, certo? Então pessoal, já está pronto, né? Nossa casinha está quase pronta, aliás, aí que que eu vou fazer agora? É esperar ela secar toda por 24 horas, depois eu vou passar aqui só a massinha, ó, nessas hastezinhas aqui, fazer a massinha e rebocando normal, certo? E aguardar as 24 horas secar e mostrar a vocês como foi que ficou o resultado final dela seca. Então pessoal, olha só, já secou a nossa peça, a nossa casa de passarinho ou de fada, como queira, certo? Ser chamada. Então, com o que eu vou pintar? Vou pintar com o que é mais fácil e mais barato. Aí você vai dizer assim, e por que não pinta com tinta de artesanato? Não, porque tinta de artesanato é caro. Então, eu uso a tinta branca para a parede com os pigmentos xadrez da cor preferida, junto com cola, faço toda a mistura da cor que eu quero, certo? E se serve para a gente pintar a parede em concreto, serve para a gente pintar as nossas peças também em concreto e dá um efeito maravilhoso, tão quanto as de artesanato. Depois de tudo pronto, o que que eu faço? Passo verniz em color e dá um efeito maravilhoso, entendeu? E fica uma peça linda e dura mais tempo, certo? E agora vocês vão ver só a peça pronta e linda. Filma todinha aqui, por favor. Mais uma vez, ó. Ficou rústica do jeito que eu queria e deixem do jeito que vocês queiram, do jeito que vocês gostam, pessoal. Então, pessoal, quem gostou da nossa ideia da nossa casa de passarinho, que também pode ser usada como casinha de fadas para ornamentar e decorar o jardim, certo? Então, peço para quem gostou, já dê seu joinha, se inscreva no canal que é muito importante divulgar e quanto mais inscritos nós tivermos, melhor ainda para o nosso crescimento e rendimento aqui no canal. Certo, pessoal? Espero mesmo de coração que vocês tenham gostado do nosso passo a passo que foi feito, como sempre, com muito amor, certo? A nossa casinha aí, ó. Linda. Beijo, beijo, beijo. E aí? Tchau.